Olá pessoal, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse mais um vídeo eu trago mais um modelo de barrado, bem legal, bem fácil pra quem é iniciante, tá? Vou deixar os materiais a seguir junto com o modelinho do barrado. E já aproveito pra te convidar pra se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita. Deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo de onde tu tá assistindo e o que tu achou desse modelo, se tu tem facilidade pra acompanhar ou se pra ti ainda é difícil. E se quiser, né, pode compartilhar o vídeo aí com algum amigo ou até mesmo no Facebook, tá? Agora bora pra aula. Pessoal, pra esse barrado eu utilizei três cores de linha, tá? Própria pra barrado, então é uma linha mais fina. Vocês podem utilizar o que quiser, tá? E podem trabalhar até só com uma cor, se desejar. Eu fiz três aí pra dar uma sugestão, né, pra vocês, que dá pra deixar o barrado bem mais interessante, trabalhando com mais cores. Então, aqui eu utilizei a agulha correspondente à espessura do meu fio, que é a agulha de 1,75. Dependendo do que tu usasse, se for um pouco mais fino, é interessante pegar a agulha de 1,25 ou a 1,50, tá? Aí, tu pode até olhar na embalagem do teu fio, pra ter certeza qual agulha ficaria melhor com aquele fio. E eu trabalhei com o paninho de amostra, que é esse paninho furadinho, tá? Então, agora, bora pra aula. Gente, eu vou começar aqui pelo lado direito do meu tecido, então, deixa um pedacinho do meu fio pra remate, laço a linha, subo até a lateral da bainha. Já adianto, tá, que o modelinho, ele é múltiplo de 4 mais 1. Então, eu lacei a linha na agulha, passo por dentro desse meu fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto. Aqui, ó, faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas. Deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado no tecido. Faço duas correntinhas. Deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. Lembrando que o modelinho de hoje, ele é múltiplo de 4 mais 1. Isso significa que eu vou contar um caseado no início e depois sempre de 4 em 4 em 4 até o final da lateral, que eu for fazer o barrado, tá? Então, eu vou fazer o caseado em volta do paninho, concluindo, eu venho mostrar aí nossa primeira carreira. Finalizando, gente, o caseado, ó, fiz as duas correntinhas. Venho aqui, ó, nesse ponto inicial e faço um ponto baixíssimo. Aí, aqui eu vou caminhar com ponto baixíssimo até aquele meio canto, tá? Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo por correntinha aqui, ó, nessa primeira correntinha. Pulo pra segunda, faço um ponto baixíssimo até chegar aqui, ó, sobre o ponto baixo do cantinho e faço um baixíssimo. Aí, aqui eu vou subir com três correntinhas. Vou laçar a linha na agulha, vou vir aqui dentro e vou iniciar um ponto alto, tá? Então, eu laço a linha, passo por dentro de dois fios. Laço a linha, venho aqui, inicio o segundo ponto alto. Aí, laço a linha, finalizo todos eles. Faço três correntinhas, laço a linha na agulha e vou iniciar aqui três pontos altos dentro do mesmo caseado, tá? Inicio um aqui, ó, laço a linha e passo por dentro de dois fios. Laço a linha, venho aqui, inicio o segundo. Laço a linha, venho aqui, inicio o terceiro. Laço a linha, finalizo todos eles, tá? Fiz esse pontinho, faço uma correntinha, laço a linha, pulo um caseado. No seguinte, vou fazer a mesma coisa. Inicio um ponto alto, laço a linha, inicio o segundo ponto alto, laço a linha, inicio o terceiro ponto alto. Laço a linha, finalizo todos eles. Faço três correntinhas, laço a linha, inicio um ponto alto, todos dentro do mesmo caseado, tá? Laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Laço a linha, inicio o terceiro. Laço a linha, concluo todos eles. Aqui, faço uma correntinha e pulo pro próximo. E sigo assim até o final da carreira, tá? Vai ficar um caseado com esse leque de ponto puff e um caseado só com uma correntinha. Faço a linha, pulo o caseado. No seguinte, vou trabalhar esse mesmo ponto até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, gente, ó, já iniciei dois pontos altos aqui no finalzinho. E daí, o terceiro, pode ser ou na terceira correntinha ou no ponto baixo do cantinho, tá? Pra ficar bem no canto aqui. Laço a linha, finalizo todos eles. Viro o meu trabalho e agora, basicamente, eu vou repetir a nossa primeira carreira. Só com o diferencial que eu vou ter que subir aqui com três correntinhas. Pra daí, dentro do leque, começar a trabalhar com o leque de ponto puff. Laço a linha, venho aqui dentro, ó, inicio um ponto alto. Laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Laço a linha, inicio o terceiro ponto alto. Aí, finalizo todos eles. Faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui, inicio um ponto alto. Laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Laço a linha, inicio o terceiro. Então, finalizo todos eles. Faço uma correntinha. Laço a linha na agulha. Pulo pro próximo ponto leque. E mesma coisa, tá? Inicio o ponto alto. Laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Laço a linha, inicio o terceiro. Laço a linha, finalizo todos eles. Faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui, inicio um. Laço a linha, inicio o segundo. Laço a linha, inicio o terceiro. Laço a linha e finalizo todos eles, tá? Faço uma correntinha. Laço a linha, pulo pro centro do próximo. E mesma coisa. Sigo assim até o final da carreira. Gente, finalizando a carreira, ó. Vou laçar a linha e fazer um ponto alto aqui na terceira correntinha, tá? Contando de baixo pra cima. Eu concluí o meu leque ali, tá? Esse pontinho aqui, vocês podem usar pra aumentar o barrado de vocês no tamanho que quiser. Pode continuar repetindo igual a gente fez na segunda carreira. Tu pode fazer aqui três, quatro, cinco carreiras, quantas quiserem, tá? Aqui eu vou mudar agora de cor. Então, só vou fazer duas carreiras com esse pontinho. Vira o meu trabalho pra ficar no lado certo aqui, tá? E vou vir aqui, ó, dentro desse primeiro leque, vou pegar outro tom de linha, outra corzinha aqui. Deixo, ó, um pedacinho do meu fio pra arremate. Vou fazer um pontinho e vou fazer um ponto baixo pra deixar firme essa correntinha e ela não se soltar, tá? Fiz isso aqui. Faço duas correntinhas. Laço a linha, venho pro centro do próximo leque e eu vou trabalhar com esse mesmo pontinho aqui que eu fiz aqui. Só que aqui, na verdade, eu vou fazer quatro, tá? Então, inicio um ponto alto, laço a linha e inicio um segundo ponto alto. Laço a linha e finalizo os dois. E tem isso, eu vou fazer de dois em dois pontos altos, tá? Faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui, inicio um ponto alto. Laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Laço a linha, finalizo os dois. Faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui dentro do mesmo leque, inicio um ponto alto. Laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Finalizo os dois. Faço três correntinhas. E mais um, tá? Tem que ser quatro bloquinhos, assim, de dois pontos altos, no caso, né? Ponto puff. Finalizo aqui, ó. Ficou desse jeitinho, fiquei com três intervalos ali, ó. Aí, faço duas correntinhas. Venho pro centro do próximo leque e faço um ponto baixo. Vai ficar assim o nosso pontinho. Agora, o que que eu faço? Faço duas correntinhas de novo e repito o mesmo pontinho, tá? Laço a linha, pulo pro centro do próximo leque, aqui, ó. Inicio um ponto alto. Laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Laço a linha, finalizo os dois. Faço as três correntinhas. Então, laço a linha, venho dentro do mesmo leque, inicio um ponto alto. Laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Laço a linha, finalizo os dois. Deixa eu soltar um pouco a linha aqui. Faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui e inicio um ponto alto. Laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Laço a linha, finalizo os dois. Faço três correntinhas. Laço a linha, venho aqui e inicio um ponto alto. Laço a linha, inicio o segundo ponto alto. Laço a linha e finalizo os dois. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, no centro do próximo leque e faço um ponto baixo. Ficou assim nos pontinhos, aí eu sigo assim até o final da carreira. No final vai ficar um ponto baixo dentro do último leque, aí tá pronto, tá? E eu vou voltar pro início da carreira com outra cor, pra deixar aí bem charmoso esse nosso barrado, tá? Então, continua assim até o final da carreira. Gente, finalizei a carreira com um ponto baixo ali no cantinho, né, no último leque. Vou voltar aqui pro início, vou vir dentro desse primeiro ponto baixo. Então, vou deixar um pedacinho do fio aqui, ó, pra arremate, tá? Deixo um pedacinho aqui do meu fio. Então, faço um ponto baixo sobre ele aqui, só um pontinho assim, pra equivaler o ponto baixo. Faço duas correntinhas, venho aqui, ó, nesse primeiro intervalo depois desses dois pontos altos. Faço um ponto baixo. Então, laço a linha, venho aqui dentro e vou trabalhar com três pontos altos, tá? Aqui, ó. Um. Dois. Três. Aí, venho aqui dentro do mesmo intervalo e faço um ponto baixo. Pulo pro próximo intervalo, vou trabalhar com o mesmo pontinho. Faço um ponto baixo, laço a linha, venho aqui e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Aí, venho aqui dentro e faço um ponto baixo. Pulo pro próximo intervalo, mesma coisa, tá? Faço um ponto baixo, laço a linha, venho aqui dentro e faço três pontos altos. Primeiro, um. Laço a linha. Dois. Laço a linha. Três. E, então, faço um ponto baixo. Concluindo esse pontinho, faço duas correntinhas. Venho aqui sobre o meu ponto baixo aqui, ó, do centro do próximo leque e faço um ponto baixo. Aí, tá pronto o nosso motivo, tá? Ele vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Bem bonitinho. Se quiser fazer aqui, em vez de verde, fazer com essa cor também dá, tá? Fica bem bonito. Eu quis fazer assim porque eu gosto dessa combinação de cores. Me lembra aí moranguinho, me lembra melancia. Então, por isso que eu gosto de usar essas três cores juntas. Então, vou fazer mais um motivo com vocês aqui, tá? Faço duas correntinhas. Pulo aqui, ó, pra dentro desse primeiro intervalo e faço um ponto baixo. Laço a linha. Venho aqui e faço três pontos altos, tá? Um. Dois. Três. Faço um ponto baixo. Pulo pro próximo intervalo, faço um ponto baixo. Laço a linha. Venho aqui e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo, laço a linha e faço três pontos altos. Um. Dois. Três. Um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Venho sobre o próximo ponto baixo aqui, ó, faço um ponto baixo sobre ele. E tá pronto mais o motivo. Eu sigo assim até o final da carreira, concluindo, né? Vou fazer as duas correntinhas e ponto baixo são ponto baixo. Corta a linha, arremata e tá pronto o nosso barradinho, tá? Rapidinho, simples e fica bem bonito, né? Então, o modelinho de hoje foi esse. Espero que tu tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar teu like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho, compartilha com alguém que possa gostar. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!